Música Fala galera, beleza? Imperos aqui, pessoal. Sejam bem-vindos ao quinto episódio de Resident Evil 7 aqui no canal. A galera seguinte, no episódio anterior, tivemos uma certa revelação no trailer que a gente encontrou ali no meio do quintal sobre a Zoe e a Mia. A Zoe sabe alguma coisa sobre a Mia, mas a gente até então não teve nenhum contato com a Zoe. A gente descobriu também pra que serve aquelas moedinhas, agora a gente tem que juntar mais pra pegar aquela Benedita, daquela Magnum, acho que é Magnum, né? A gente vai conferir agora de novo porque eu não lembro o nome. E vamos dar continuidade então na nossa história, tá? A gente agora, eu acredito, a última luta nossa foi contra o Jack Baker, motosserra brutal. E galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa pelo áudio anterior, do vídeo anterior, que tava um pouquinho de 1.5 segundos atrasado, porque eu não sei o que aconteceu. Mas eu renderizei, tava normal. Aí quando eu pei pro YouTube, eu percebi que ele tava dando essa lentidão de áudio. Eu não sei o que aconteceu, eu peço de coração desculpa por isso. Mas galera, por favor, me ajudem com um likezinho aí. E caso você não seja inscrito aqui ainda no canal, não perca a chance de se inscrever. Fechou? O canal tá ficando show de bola. A gente vai trazer mais conteúdos variados e por aí vai. Tranquilo? Então após sua inscrição, lembre-se de ativar as notificações com o sininho. Então sem mais demora, vambora continuar. A saída. Após um encontro intenso na garagem, Ita encontrou um caminho para a sala principal. Mas a porta para fora está trancada. Ele precisa de mais do que uma chave normal para abri-la. Uai. Tô achando que esse aqui não é o nosso save não, galera. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Mas eu tô achando que esse aqui não é o nosso save não, hein. Acho que se continuar aqui é um save automático. Eu acho que o save é automático. A gente vai ter que voltar o início do vídeo. Demora, cara. Infelizmente ter 8 GB de RAM no computador é foda. Tá vendo? O load demora um pouquinho para carregar em certos jogos. Galera, antes de mais nada também, eu gostaria de pedir para vocês um feedback a respeito do áudio. Se tá tudo certinho, se o microfone tá bom e por aí vai. Bom, galera. A gente tá aqui fora da casa. O nosso save deu certo, tá? A gente não vai precisar reiniciar o vídeo. E agora é questão da gente tacar o pau. Fechou? Então a gente tá com algumas balas aprimoradas aqui. A gente tem 10 balas aprimoradas equipadas. A gente tá com uma. Temos uma gaso ali, 4 balas normais, 4 ervas. Ok. Então, sem mais delongas. Vambora. Bom, a gente precisa de quantas moedinhas para pegar a Magnum? 3 moedinhas só, pessoal. Então, sem mais delongas. A gente viu aqui, né? A gente deu essa lida aqui. A gente sabe que quem faz essa safe zone é somente a Zoe. Então, temos também um vídeo cassete aqui. Provavelmente a gente vai ter que voltar aqui, galera, para ver alguma coisa ainda. Ou será que tem alguma fita de vídeo de cassete por aqui? Ó. Ah, um sutiã. Deve ser da Zoe. Que peitinho pequeno, cara. Mas se é coisa que você faz, Ethan? Pô, mexendo no meio dos outros. Bom. De qualquer forma, vambora, galera. Opa. Ó. Tocou. Tocou. Você conseguiu. 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 Então, o que é que você precisa que eu faça? Você vai me ajudar a sair daqui? Sim. Agora, escuta cuidado, Ethan. Minha família e eu... Nos corpos são contaminados. Eu não posso deixar a propriedade se eu saquei. E o mesmo acontece para a Mia. Tem uma forma para saquei? Nós precisamos de sereno. Isso deve ser o que essa coisa é fora do corpo. Tanto que você não está muito longe. Ok. Então, onde está? Se eu sabia onde era, eu já estaria muito longe. Mas eu tenho um medo de que a minha mãe tenha escondido algo dentro da casa de uma casa de algum lugar. Então, se nós pudermos essa coisa, eu posso ajudar e nós pudermos sair daqui? Certo. E assim eu posso. A casa de uma casa está perto da água. Você não pode perder. Uhum. Eu espero que você possa lidar com a minha mãe. A sua mãe? É, parece então pessoal que a próxima dica de boss aí a gente já sabe quem que vai ser. Vai ser a Margaret Baker provavelmente, de acordo com a Zoe. Então, vamos embora. Sem mais delongas. Vamos fechar isso daqui. Vamos utilizar aqui uma eva só para tirar aquelas manchas de sangue da tela. A gente já foi para lá. A gente não tem nada. Então, agora a gente vai seguir o nosso caminho. Como no vídeo anterior... Opa. Deixa eu lembrar aqui que tem um amigo meu aqui. O Andrews. Aqui do canal. Ele me falou que tem alguma coisa escondida debaixo da casa. Embaixo da casa não. Debaixo da escada. Que é um bonequinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Andrew, se eu não achar, cara... Peço desculpa. Mas obrigado pela dica, de qualquer forma. Eu estou achando que eu já quebrei, viu Andrew? Eu acho. Escada de madeira. Bom, eu acho que é aqui. Acho que é por aqui. Alguma cor do tipo. Vamos ver. Bom, não está aí mesmo não, cara. Andrew, eu não sei se é daqui fora. Mas, de qualquer forma, depois eu volto a procurar. Vamos embora. Casa perto do lago. Eita porra, né? Vai ter que passar aquela ponte ali. Vamos embora. Galera, vocês lembram dessa parte aqui? Apareceu no vídeo da Mia, cara. É, apareceu no vídeo da Mia isso daqui, galera. Nossa senhora, quantos bonecos. Esses bonecos, cara. Olha isso aqui, galera. Bagulho medonho. Tem então, beleza. Nada por aqui. A gente tem algumas... Caixinhas. Munição de arma. É, o cheat. Merda é essa. Porra, que é esse? Ai. Caralho. Que mosquito da porra é esse, mano? Olha o tamanho dos mosquitos. Que porra é essa, cara? Fecha as portas aí, Ethan. Boa. Olha lá. 8 de fevereiro de... Mata, sai fora. 8 de fevereiro de 1802. Caraca, moleque. Tá, vamos embora. Que bagulho nojento isso daqui, cara. A gente tem que achar um mapa dessa casa logo, hein. Bom, aqui a gente deu uma passada com a Mia aqui. Aquela hora a gente viu, né? Tranquilo. Então... Vamos dar uma olhadinha rápida por aqui. Ela está... Ela está lá em cima. Don't go up. Não suba. Sai! Não dá pra gente sair da... Passar por aqui não, galera. Passa correndo, vai, Ethan. Passa correndo, passa correndo, passa correndo, passa correndo. Passa correndo, passa correndo. Ih, nós estamos infectados agora. Só falta. Tá, a gente tem uma caixinha pra pegar ali, mas a gente não vai conseguir pegar agora com essa bosta aqui, né? Fazer o quê? Então, a gente espera pra gente poder pegar. Vamos usar. Nada aqui. Combustível sólido? Algo sólido em flama é o que queima furosamente quando é incendiado. Não pode ser usado como está. Cheio de aranha, né, aquela porra ali. Galera, sabe o que eu bato ali? Cartos de escopeta. Vamos recarregar a nossa escopetinha. Vamos verificar o que a gente tem por aqui. Mapa da antiga casa. Oh, nice. Tava na hora, hein? Tem que ter uma sala de estar ali perto da entrada, que é bom a gente ir lá. Ela dá a entrada pela sala de jantar. Estação da água. Ok. 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 Hum, aqui a gente lembra da Mia. Que vocês lembram, né, galera? Aqui a gente vai precisar pegar aquela estátua que a Mia tava mostrando pra gente pra colocar ali. E tem um lancha-chamas ali fora. Será que tá ali ainda, cara? Não. Ele tava ali, mas... Olha ele aqui, ó, galera. Alça de queimador. Lança-chamas. Oh, moleque! Olha! Lecote, ó! É, que dá pra gente usar. Opa! Uma safe area, galera, ó. Olha que beleza, ó. Vamos ver aqui. Não dá pra gente utilizar isso aqui ainda, mas ok. Suplementos. Temos somente um save aqui. E tal? Mochila. Agora você pode carregar mais itens. Oh, que beleza, cara! Agora a gente tem uma mochila, galera. Olha que firmeza. Nice! Muito bom! Bom, então pessoal, vamos dar nosso primeiro save aqui. A gente acabou de pegar a nossa mochilinha, né? Acredito que tenha mais dois negócios pra aumentar o espaço do Ethan na nossa série aí. Olha um bonequinho aqui. Bom, até então, o que a gente pode estar fazendo? Vamos pegar aqui essa erva. Vamos pegar essa gásua. Ou não? Deixa a gásua aqui. Até então, a gente não sabe o que a gente vai poder fazer com aquele fluido ali que a gente pegou, né? Beleza. Abri aqui. Carto de escopeta. Fluido químico. Nice! Combustível de queimador. Hum, nice! Agora sim, né? É pra gente poder fazer combustível pro nosso lança-chamas, galera. Olha que beleza. Alça queimador, mas... E aí? Como é que a gente usa isso? Porra, foi essa? Que bagaça foi essa, cara? Nossa, eu tô apanhando pra essa merda. Fala sério. Deu outro. Porra, porra, carai. Tranquilo, vambora. Parece que isso pode ser combinado com outra coisa. Como que combina isso aqui com isso daqui, galera? Não para de sair. Não para de sair merda disso aqui, não? Caralho. Vamos fazer um forte e um desse. Como é que a gente troca isso daqui, cara? Vai. Não sei que eu faço a mínima como é que eu utilizo isso aqui por enquanto. Caralho. Caralho, maluco. Não dá pra gente passar por ali sem o lança-chamas, não. A gente tem que queimar aquilo ali. Ah, outro bagulho de queimar. Aqui também. Sai fora, bicho. Cadê? Mais uma gasva. Então a gente precisa pegar alguma coisa pra colocar ali, tipo, uma válvula, algo do tipo. Morre. Erva. Bico de queimar. Por isso que eu não tava dando pra gente usar, galera. A gente tem que montar eles. Agora a gente vai fazer, hein. Tem mais nada aqui? Não, não. Então bora. Ô, menina. Agora o bagulho fica louco, hein. Ô, tererê, irmão. Ô, tererê, irmão. Morre, diacho. Morre, diacho. Morre, diacho. Morre, diacho. Morre, diacho. Porra, louca. Tá, então agora a gente sabe como que a gente resolve isso daí. A gente sabe que é botando pra queimar. Opa. Passagem secretinha ali, galera. Vocês viram, né, pessoal? Bom, a gente tá sem fogo agora. E aí, como é que a gente faz? Combustível sólido. Benedita, seja a hora que faltam... Negócios líquidos. Benedita, seja a hora, galera. Aqui, ó. Aparece um diagrama de uma espécie de lança-chamas. A gente conseguiu, pelo menos, montar, né, o nosso. Deixa eu ver aqui. A gente precisa de um fluido químico. Pra gente poder passar ali e pegar aquele negócio. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar uma... A gente sabe que a gente tem que ir por aqui, né, ó. A gente tá aqui, a gente vai lá pro porão. Não sei se é uma boa ideia, não. Mas... Vamos dar segmento. A gente vem aqui agora. Vamos lá, se dá mais um save. Da nossa jornada. Eu acho que eu tenho um fluido químico lá no... Aqui não tem nenhum, não. Deveria ter ali, hein. Será que eu tenho algum aqui? Pior que eu não tenho, cara. No que que eu posso misturar isso daqui? Ah, vira um fluido químico. É que beleza, galera. Tá, agora eu entendi como é que funciona. Agora a gente volta. Coloca aqui um fumbagui. Pegamos o lance, achamos e vamos embora. Vamos lá pegar aquele... Negocinho que tem lá. A gente já dá procedimento aqui na nossa... E dá o porão. Fechou? Ó. Agora eu entendi como é que funciona essa bagaça. Agora é só a gente queimar a primeira casquinha. Já era. Oh, caceda. Vamos ver aqui. Ai, credo. Combustivo queimador. Nice. Fechou? Agora a gente vem aqui e utiliza uma ervinha dessa. E vamos embora. Nosso objetivo principal, galera, agora. A gente já viu como é que funciona, né? Tranquilo, Michael. Eu tô errando o lugar, velho. Cadê? Ah, aqui, ó. Eu não sei se isso é uma boa ideia, galera. A gente vem aqui. Mas... A gente tem que ir. A gente tem que... Superar nossos medos. Mais uma moeda antiga. Faltam duas. Pra gente poder tá... Pegando a nossa Magnum. E aqui a gente tem o quê? Tem o lugar... Sai fora. A mulher vai aparecer, mano. Olha o Lucas, filha na puta, cara. É o Lucas, cara. Psicopata também. O cara tá com a mão de novo, velho. Bom, a gente pegou, então, aqui a bagaça da... Da aranha. Vambora, galera. Cuído químico. Sai fora, mulher. Sai fora, mulher. Olha lá, velho. Não. Não. Vai. Caralho, galera. Onde é a gaspa? Que merda. Que merda. Vem cá, vou te queimar viva, essa piranha. Ai, meu Deus. Vem cá, mulher. Vou te triturar. Você vai ver só. Sai fora. Sai fora. Puta que pariu, galera. Puta que pariu, galera. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Gaso. Passa uma só pra lá. Tudo químico... Não vai dar, velho. Não vai dar. Bom, galera. Vamos lá pegar aquela gasa. Vamos dar mais um savezinho aqui. Primeiro contato com a Margaret. A gente queimou a cara dela e mesmo assim a piranha ainda não morreu, velho. Tranquilo, vambora. Tranquilo, vambora. Vamos fazer o que a gente tem que fazer antes. Tomara que tenha um negócio de fogo lá pra gente. Ou bala, sei lá. Primeiro socorro, sabe? Malé, malé. Tá bom. Então, fechou aqui. Vamos colocar. A gente tem que desenhar a aranha, igual a gente fez com a... Com a Mia. E... Pesado esse bagulho aí, viu? Obscuro. Sei lá, caia. F***, 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 f***. Jesus, f***. Vai, vai, Anguitão. Vai. Olha que nojento, galera. Credo. Saímos do outro lado. Vocês lembram que aqui foi onde a Margaret Baker nos pegou, né? No vídeo anterior da primeira vez. Combustível sólido. Uff. Já recarrega essa bagaça aí, então. Erva. Isso é muito bom. Mas aí a gente tá precisando de bal... Linhas também. Chave do corvo ali. Bom, ali foi onde a Mia. A gente foi na fita da Mia. Vocês lembram, né, pessoal? Então vamos fazer um negocinho aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui também a gente precisa de uma válvula. A válvula tá aqui dentro. Tá ali dentro. Vamos dar uma olhada aqui rapidinha. Mais um fluido químico. Nice. Só que eu vou guardar. Não tem a chave do corvo ainda. Zoe. Você tentou subir pro segundo andar de novo, não foi? E achou que eu não ia notar? Mesmo depois do que aconteceu com o Eveline, você continua sobre algum remédio estranho. E é o que você tá tramando com o meu altar. É melhor manter esses dedos grudentos longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sua criança animada e patética. Queria que você nunca tivesse nascido, patética. E mesmo assim, sempre nos desprezando e tentando deixar nossa casa. Depois de tudo que fizemos por você, patética. Patética, patética, patética. Se você quer tocar no meu altar, eu vou cortar seu peito e servir de assado. Eita porra, essa Margaret aqui é pesada, hein, galera? Ela é pesada. Vambora, pessoal. Gente, só tem alguns sapatos aqui. Fluido químico aqui. Mano, que medo dessa porra de porão, cara. E a gente tem aqui a manivela, que é o que a gente precisa, né? Tá aqui. Ela tá aqui, galera. Pela Santa Mãe de Deus, velho. Não sei o que era do seu. Não sei o que era do seu. Aqui, a gente vai pro porão de novo. Tomar cuidado pra gente não peitar aquela manhã de novo, cara. Nossa. Que susto, velho. Bora correr e bora salvar, pessoal. Esse episódio foi tenso, hein, galera? Bom, pessoal. Este, então, é o quinto episódio. A gente teve o nosso primeiro contato do Ethan contra a Margaret. A gente viu que pra ela não é brinquedo. A mulher usa uns vermes, uns mosquitos pra bater na gente. E até então a gente conheceu o Lucas, que raptou a Mia de vez pelo visto, tá? Sem contar que a gente descobriu, então, que a Zoe nos falou sobre o possível soro que vai curar sobre esse vírus, né? Essa evolução do Tevaros, que a gente ainda não sabe o nome que tá acontecendo aqui no Resident Evil 7. E também conseguimos o nosso lança-chamas, tá? Agora, no próximo episódio, a gente vai lá naquela parte da casinha ali no comecinho, colocar a válvula e ver o que nos aguarda por lá. Tranquilo? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo a nossa série de Resident Evil 7 aqui comigo. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações de continuação dos nossos vídeos de Resident Evil ou outros jogos também aqui no canal. Tranquilo? Eu vou pedir carinhosamente pra todos vocês me ajudar com um like, tá? É muito importante pra mim, pessoal. Por exemplo, assim, vocês me ajudam a alcançar um novo público aqui no YouTube. Fechou? Então, de coração, um grande abraço do Mano Imp. Até o próximo episódio. A gente se vê por aí. Valeu, falou tchau, tchau e... Fui! Caraca, me deu uns arrepios brutos nesse episódio aqui, velho. Maluco do céu. Bom, então é isso, galera. O vídeo chegou ao fim e você pode acompanhar nossos últimos vídeos clicando nos focadinhos que vão aparecer pra você. Gostaria de dizer mais uma vez pra você deixar aquele seu like e sua inscrição que você me fortalece demais e me ajuda muito. Beleza? E pra finalizar, gostaria de informá-los que o canal Impéz tem um projeto no site do Padrinho chamado Paraíso Celestial. Caso você queira saber mais, o link está na descrição do vídeo. Fechou? Um grande abraço do Mano Imp. Até a próxima, pessoal. Valeu, falou tchau, tchau e fui!